Salve galera, bem-vindos ao canal Tio de Oi e hoje com o Game Surf World Series, um game de surf bem legal, bem bacana mesmo. Eu estou jogando no controle, aliás no teclado, no teclado eu não me criei, então eu peguei o meu controle para testar o jogo e realmente muda 100% a experiência com o controle. Eu estou usando o T4, vou colocar na tela aqui, é o mesmo controle de sempre, esse aqui é o nosso link do canal, você pode adquirir o controle com esse link, pagar bem baratinho nele, tá? Receber em casa em duas semanas direto da fonte e eu não fui taxado também. Então vamos lá, sem mais delongas, a primeira coisa a fazer, vou mostrar a minha surfista aqui, então tu pode escolher surfista e ó, brasileira naturalmente. Também temos aqui, deixa eu voltar primeiro, temos o Daniel americano, a brasileira. Aqui acho que é a Austrália. Ah, eu sou ruim de bandeira, essa aqui, eu não sei que bandeira é essa. Espanha? Não sei. Jacob, ou a japonesa Kimiko. Essa aqui, ela estava no torneio mundial e no último jogo, na última, no último torneio, ela acabou caindo, né? E aí, ela caiu e em função disso, eles disseram que ela pagou um grande mico e aí ficou esse, esse, esse Kimiko aí, o nome dela. Nada, nada a ver. Ó, aqui eu virei, aqui tu consegue virar o personagem com a tecla, deixa eu voltar nos surfistas lá. Consegue virar ele aqui ó, ó, aí tu pode escolher também a roupa, trocar aqui os modos ó, tem o modo de dia, o modo noturno, eu vou agora trocar as roupitias, então tu pode trocar aqui ó, a roupa dela, usar essa roupa mais de banho assim, né? Colocar no modo dia, ó, roupa de banho, pode colocar, pode usar, pode trocar também o short dela, colocar um short diferente, ou usar a roupa própria do surf, que é essa aqui, ó, eu gosto muito dessa verde, eu vou deixar a verde, tem a azul também, vou deixar a verdinha, se bem que a azul tem mais a ver com praia, né? Mas a verde com o Brasil, enfim, tá aí a nossa querida surfista, e a prancha? A prancha vai ficar essa aí mesmo, por enquanto. É provável que desbloqueie outras depois, eu gostei da prancha, beleza? Tá aí no surfista. Aqui tem surf livre, posso escolher o país aqui, aqui tem a escola de surf, eu fiz duas lições já, eu vou reiniciar as lições junto com vocês, aí depois já surfar um pouquinho livre, e depois tentar um evento, tá? É isso aí, então, lição 1. Vamos pra lição 1, lembrando que eu tô usando o controle, tá? Então assim, ó, o que acontece? Ó, segura o A, ela vai começar a dar uma remada, ó, pra pegar a velocidade. Aqui eu fiz errado. Ó, segura o A, ó, ela dá uma remada, tu solta, ela fica de pé. Simplão, simplão. Esse game lembra muito um game, pra quem é titio que nem eu, o California Games. Quem conhece? Ó, segura o A. Solta. E aí tu vai controlando aqui, ó, e a barra vai enchendo ali. Tu vai controlando pra não, pra não dançar, né? O gráfico é bem bom, hein? O que vocês acharam? Tá aí. Então esses dois tinham feito já, vamos continuar agora na sequência. Não conheço muito não, hein? Porque no controle, eu chegava num ponto que eu não conseguia fazer. Ah, passa três voltas rápidas na onda, reduz a velocidade e freie. Freie A. Então, ó, segura o A. Pra começar a abateção de braço. Solta. Pra ficar de pé. Ó, RT, ó. Então. Solta. 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 Parece airal. Solta o controle de movimento para frear. Ah, entendi. Eu solto. Eu solto os controles e aperto só o RT. Isso aí eu não conseguia fazer, viu? Então já deu pra entender. Eu solto aqui e aperto o RT. Manobras de ondas básicas. Release o flutter no topo da onda. Vamos ver como é que faz. Seguro o Azinho aqui. Seguro o A. Controle vibra. Muito legal. Tá, e aí? Ah, agora é o LT. LT. Ah, não. Pera aí. Apareceu ali uma... Aquela barra ali, ó. Tá, entendi. Lá em cima está o LT. E equilibrando. Isso. Então tu vai aqui, ó. Segura ali. LT. Nada. Tem que ser na maciota. Sobe ali. LT. Tem que ser de frente aqui, ó. Ó, aqui eu controlo. Boa. Não, não, não. Quase que eu caí. Ó, snapback. Encai o topo da onda e segure RT. Para baixo. Ó, eu até consegui fazer essa. Eu não estou conseguindo. Opa. É, ali já... Naquela parte da espuma já mais... Delicada. Não dá nada. Vambora. Levantei muito rápido. Está mais fácil que o skate de verdade. Posso garantir para vocês. Eu tentei várias vezes. Mas eu nunca consegui. Tá, virou. Vamos fazer o do equilíbrio lá em cima. Esse de cima eu entendi. Eu vou lá em cima com o LT. Ó. Tem que subir ali. Ó, subo aqui. Ó. Seguro. Show. Isso foi fácil. Sobe aqui. Segure o RT e rapidamente aperte para baixo. Nos controles. Tá. Ver se a Eral é uma manobra, mas não é o que eu quero fazer. Deu ruim. Olha, eu vou... Vou ficar preso nessa manobra aí. Aí é ruim, né? Vamos pro torneio. Aqui faltou a lição 4, a lição 5, manobras de onda avançada, manobras aérea. Tá. Vamos tentar entrar aqui no... Nos eventos aqui. Eventos do Brasil. Não sei se dá para entrar. Cão Biba do Padre. Inicia. Vai, minha filha. Mostra quem sabe. Tem que segurar a tecla aqui, viu? Tem que fazer aqui a manobra e segurar a tecla também. Por causa do contrato, não consegue fazer a mão aqui. Tentar fazer aquela... Aquela equilibradinha lá em cima. Lá da ponto. Olha aí. Nem sei como é que eu fiz aquilo. Cedo. Falhou. 1700. Vamos repetir. Porque é Brasil, né? Tem tempo ruim. Vai, filha. Ó, eu seguro o X. Aí eu seguro o A. Aí eu seguro o B. Aí eu seguro o Y. Vamos lá. Fez um backflip? Nossa. Fez um backflip com a pancha. Nem sei como é que eu fiz. Mas aqui é... Brasil, né? Vamos equilibrar lá em cima. Pô, 2700. Eu ainda perdi. Isso que eu fiz um backflip, hein? Mark mil pontos. Release um combo de três manobras. Ah, entendi. Uma aterrissagem com perfeição. Perfeição. Dificultou um pouco, né? Eu acredito que... Aqui no jogo seria interessante dar uma praticada aqui no surfe livre também. Vamos pegar aqui, ó. Vamos trocar de praia, né? Quer uma praia artificial? Que isso? Ela voltou... Voltou invertida? De costa. Manobra invertida de costa tropical. Manobra invertida de costa tropical. Manobra invertida de costa tropical. Opa! Top! Essa gosta de fazer. Ah, fora do torneio ela arrebenta, né? No torneio... Esses brasileiros. Esses brasileiros. Já foi. Como é que eu fiz aquele... Como é que eu fiz aquele flip lá que eu fiquei pensando, né? Embala bem, embala bem, embala bem, embala bem. Vamos jogar aqui. Vamos jogar bem. Vamos jogar bem. Vamos jogar bem. Vamos jogar bem. Pichar brabo aí, ó. Tá pesreta. Piseira. Tá pesreta demais. não dá para inventar muito não vou trocar de pista aqui mas pessoal esse foi o game muito legal em muito legal mesmo usar câmera de manobra avançada aqui umas dicas ó x mais y mais b a insegurar isso é sem segurar isso tudo junto aqui e o x mais y mais b e ouvir xy tem apertar os botões será vou tentar assistir ouvir it aqui nesse a bomba e vai filha eu tenho que carregar primeiro entendi até eu carrego aqui eu posso fazer a manobra e o beijão vez em vez em gravar a entendi eu carrego a pontuação eu posso escolher a manobra daí e agora ficou fácil conseguir a pontuação né sim brincadeira vão voltar lá pro torneio tá brincando comigo Fui aqui pro Brasil, vou dar pra pagar mico aqui no torneio brasileiro. Hum, barbada. Enquanto carrega aqui eu vou tocando terror. 3 mil não é nada. Vai, minha filha, mostra quem sabe. Aqui é Brasil, hein. Então eu vou aqui em cima dar umas carregadas aqui. Olha lá, filha, mostra quem sabe. Vou fazer o XAB, que eu acho que é mais fácil de começar. XAB. Uau, topzera. Agora eu vou fazer o XY. O XYB. E eu o X. Ah, acabou. Ah, agora sim. Puxa, é tão barbada, hein. E agora rodada 2. Tá, mesma coisa. Vai. E o que que faz o X, o X sozinho? X, A. Nossa, topzera. Gostei, gostei demais. X, A. Quero Y, quero Y. Quero Y. Y. Esses que envolve, esses que envolve a tecla Y, eles tem uma pontuação maior, até porque ela carrega por último ali, né. E aí, eu tô indo só as milhas, já valeu a pena essa banda aí. 3 mil, manobra perfeita, flutter. Aí é que entra, tu vê as manobras aqui, flutter. Backflip, Shove, Superman, X, BA. Olha, X, BA, Superman. Vamos fazer o Superman, né. X, BA. Vamos lá, filha. Brasil, né. Tá com a minha pau. Vamos de X, BA agora. Não, não. Ah, deu ruim, deu ruim. A onda invertida. Ah, pegadinha do malandro, hein. Já a coisa tá... É diferente já, tem que vir pra cá, ó. Tá de olho nas ondas aí. Cuidado, ó. Ah, deu ruim, deu ruim. Interessante, então. Vem pra cá. Vamos lá, pra cá. X, BA. Vem pra cá, filha. X, B e A. Superman. Aí, da hora. Demais, hein. Tá viva? E morreu. Galera, esse foi o jogo. Bah, joguinho bom pra caramba, hein. Eu queria gravar ele no verão. Até porque eu tô com esse jogo aqui, ó. Desde antes do verão. E aí, passou o verão. Mas tá aí o jogo. Tapizeira, tá. E com o controle, bah, 10 vezes melhor. Ficar trocando suas teclinhas no teclado, ninguém merece, né. E... Que gameplay agradável, né. Bem interessante mesmo. Infelizmente, eu não... Não ganhei nenhuma prancha nova. Quer dizer... Eu acho que não. Vamos ver se mudou alguma coisa no inventário dela aqui. Eu tô aqui com a surfista. Vamos ver se pintou alguma prancha nova. É, por enquanto nada. É... Por enquanto nada. Só essa prancha aqui. E os outros surfistas tem pranchas diferentes. Deixa eu ver aqui. Os outros surfistas... Opa, sai geral do troço. Tá. Ahn... Tá aqui. Tá aqui. E aí? Ué... Tá trocando... Modo noturno. Não é isso. Ah, tá certo. Ah, tá. Do Marcos. É uma prancha branca. Daniel. Daniel. Daniel é legal. A prancha dele, hein. Aí, bonita prancha. Esse foi o jogo. Um forte abraço. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau.